Eu sou o Pagbado, cantar canção desses heróis desalvados O céu estava estrelado, naquela noite eu furo habitado Na floresta, vi cometas, e aventei na mata com a minha picareta Eram destroços de um castelo, ficarei rico ouvir o meu apelo Achei tesouros, livros e armas, encontrei também roupas e espadas Sem perceber já estava amarrado e violentamente interrogado Tomei tapas, sempre que não fiz nada, se diziam heróis Mas eram vaciladas Eu não sou o Pagbado, canto a canção de quando quase fui assado Quiseram comer só meu prazo, e agora já não sei mais o que eu falo Hora do segredo, que a tempestade me defenda Ouvi conversarem de madrugada na tenda emissão O que restou da ordem dos dezessete, os que soltaram as mazelas Acreditem O que restou da ordem dos dezessete, os que soltaram as mazelas O que restou da ordem dos dezessete, os que soltaram as mazelas